O que vocês estão fazendo é estar tomando conta da torcida do Criciúma e do Brasil todo. Alô, alô, web-espectadores. Todo mundo sabe que o Criciúma Dortmund é o nosso xodó. E por isso mesmo a gente não poderia abandoná-los neste momento difícil. Por isso estamos aqui no Deus Liberto Hilsen, para apoiar os tigres da zoeira. Meu nome é Elcio Coronato, este menino empolgado é o mil grau. E este é o Desimpedidos em Criciúma. Qual o melhor time de Santa Catarina? Havaí ou Figueiren? Figueirense. Não, não, mas aí... Ah, eu tô malucu, né, porra. Puta que pariu. Figueirense? Quem é o Figueirense? O único time de Santa Catarina é o Criciúma Dortmund. Só esse. O que você prefere? Que esse tiozinho entre na frente da câmera e atrapalhe a nossa matéria? Você prefere Havaí campeão da Libertadores ou Criciúma na Série B? Ah, o Criciúma na Série B é foda. Não, não. Ih, é foda. Tigue na Série B, né? Série B. Série B do que Havaí campeão. O Havaí tá na Série B no ano que vem e nós vamos ficar na Série A? Se Deus quiser, vamos... Feliz quiser. Feliz quiser. É. Vamos para o EFA Champions League, vamos ser campeão, pô! Mas o Criciúma ainda não tem, ainda, um título mundial. Aham. Mas tem as torcedoras mais belas do país. Tem, com certeza. Você trocaria todas as torcedoras gostosas por um título mundial do Criciúma? Hum... Ah, eu trocaria, cara, porque eu sou Criciúma, Dortmund, isso aí... É uma coisa que... Você prefere ter uma estrelinha aqui do que toda essa mulherada em volta de você? Eu prefiro que não seja campeão mundial e permaneça com as gostosas. Eu trocaria porque a minha mulher tá em casa e vai assistir isso aí, então ela vai me pegar, entendeu? Cara, eu prefiro as mulheres de Criciúma. Sua mãe, quando estava grávida, Linz abençoou a barriga da sua mãe? Com certeza. Não, não abençoou a minha mãe. É responsabilidade dos seus pais mesmo. Com certeza. Por que você não tá com a camisa do Criciúma? Porque é São Paulino. Oh, tá maluco? Nasci aqui. Com certeza esse cara não é São Paulino, abre a câmera. Com certeza ele não é São Paulino. Com quem se casaria, Caio Castro ou Linz Vandowski? Caio Castro, com certeza. Caio Castro. Linz. Linz Vandowski. Linz Vandowski. Você? O príncipe da paz. Caio Castro ou Linz Vandowski? Linz. Ele é o noivo da mulher que vai casar com o Linz, não é isso? É isso, é isso. Quem é o melhor do mundo? Cristiano Ronaldo ou Linz Vandowski? Sem dúvida nenhuma o Linz. Linz Vandowski, de certeza. Ah, com certeza o Linz Vandowski. Linz Vandowski. Cristiano Ronaldo ou Linz Vandowski? Cristiano Ronaldo é só mídia. É o EFA que quer botar na nossa cabeça. O melhor jogador do mundo é o Linz Vandowski. Agora soletra Linz Vandowski. Ah, é muito difícil isso. Não consigo. Linz Vandowski. Não. Soletra Anão. Soletra Anão pra falar. Ah, eu vou me perder agora. L, I, V, A. L, I, W, L, I, N, S, L, I, V, A. W, A, S, W, A, N, V, O. W, A, N, D, O, S, K, I. D, M, M, O, N, H, O. O demônio. Linz Vandowski é o demônio. Ele é o melhor jogador do Brasil. E nós vamos pra Champions League o ano que vem. Linz Vandowski vai dar o demônio. Música Quanto vai ser o jogo hoje? 1 a 0. O de quem? Do Ayrton Paulista. 1 a 0. O de quem? Do Ayrton Paulista. Do Ayrton Paulista. A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Na sua vida só presence pra delicateza Abertura 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 Obrigado.